O que não vai ser a corrente? Eu nem vou ter melhor aposto E que o final foi pra ir pra mim do céu É que eu sei que eu vou cumprir Os anos que foram embora Os sonhos que se perderam O meu cabelo corre O meu cabelo corre É o mundo que se chama Pode se pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus adereçou Eu estou de noção Ele não passou É só o seu peito Eu quero de volta Eu quero de Deus Saravis O que eu aceito em amor É de luz Que eu aceito em amor E que eu aceito em amor O que eu aceito em amor É de luz É de luz Que eu aceito em amor É de luz Que eu aceito em amor Eu aceito em amor É o do que está por mim Pode pensar que você tá com a mãe Se você tá com a mãe Se você tá com a mãe Mas quando já vai Se você tá com a mulher Sua beleza Se você tá com a mulher Se você tá com a mulher O que é Deus alma, o seu開or e orgulho Eu só amo o mundo que é uma aria Eu acho que te ol��as tão grande Eu gosto de ter um indo Eu quero fazer nossa A tua boca é a tua boca. A tua boca é a tua boca. E ele vai encontrar as coisas com as mulheres. E Deus vai escrever uma nova história. Os planos se foram embora. Os sonhos que se pertenham. Vem, 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 vem. Amém. 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 Amém.